E aí Gente, vocês acreditam, você quer dizer a Clávia desse vídeo, é que é um lado profetinho Eu fui no pré-wedding no seu casamento, quanto tempo faz? Quase três anos Quase três anos no Rio de Janeiro Que maravilhosa Uma delícia Uma delícia, foi um prazer E o seguinte, ó Sabe o que ela vai falar? Tcharam Gente, eu vou deixar falar disso aqui pra ganhar Jura você essa? Você não sabe o que eu fiz, Slávia? Que tem que bater o secador, né? Depois as quatro vezes lá, mas depois ela vai explicar Eu nem bati o secador no meu, já dei uma puchadinha Porque pra quem tem cabelo ruim, isso daqui que tá... É seda, entendeu? É setinho, ó Mas viu, a Flávia na realidade Que foi uma profissional Que também experimentou as primeiras mudades, né? Nas suas clientes, me conta Eu... Na verdade a gente começou o processo até mesmo com as meninas aqui da farmácia E foi muito legal A gente viu que deu resultado O cabelo loiro aceitou super bem Não desbotou Ficou muito bom Não amarelou? Não amarelou, ele é ótimo Aquela fibra mais assim... Elástica Ele também ajuda muito E sem perder o balanço O brilho que a pessoa gosta, né? Hoje até fiz o meu também pra mostrar pra vocês Olha que legal Mas aqui na Biotipo, qual é a receita que elas dão pra gente? Lava com o shampoo anti-free Passa o fluidinho anti-free Seca com o secador Passa a chapinha por 4 vezes E após a quarta sessão nesse estilo que eu tô falando pra vocês É só o shampoo anti-free e vai ter o secador É isso? Vida normal, eu falo pra minhas clientes, né? Vida normal O cabelo vai ficar muito mais fácil de manusear ele Até mesmo o pessoal fala Ai, mas eu vou secar sozinha Não, o fluido ele já ajuda Seca super bem Ele é muito bom A hora que você seca, parece bem progressivo no cabelo Parece, fica bem liso O mesmo efeito, quem já fez sabe o que eu tô falando A hora que você bate e fala Eu não acredito que esse cabelo vai ficar liso A gente pensa Bater o secador, ele fica liso Eu nem faço escova Não, é bem fácil Mesmo se escovar, ele fica liso Pelo menos eu tô falando o que acontece comigo, né? Ah, dá super certo E outra coisa também que eu reparei Dia de chuva, passa um pouquinho dele antes de secar o cabelo O cabelo aguenta super bem, é ótimo Ah, e o fluido pode passar depois? Pode Não, assim, pra fazer a escova num dia mais úmido Também fica excelente, muito bom Então você recomenda Tô usando lá, indico pras clientes Elas estão adorando Que delícia, eu também tô adorando Então, pra você, que é o cabelo vizinho Prático Eu, o meu, duramente Viu, Flávia Quatro Eu demoro falar com o cabelo Porque o cabelo é esse Não é o e o Ela tem que ficar em quatro meses Vamos falar a verdade Eu acho que o cabelo vizinho Já achei que ia ficar longe, Flávia O produtinho, ó O produtinho ali, ó Firme e forte Do vizinho do meu Tô amando É, ele não pega E aí Não tá vendo Então é isso O meu Deus é o seu Vamos abrir o seu Vem o seu Vem o seu Vem o seu Vem o seu Vem, vivaldo Vem 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 I don't care if we don't sleep at all